Passamos ao item de número 8, processo número 48500-00-0943-2012-70 e 48500-00-3443-2012-90. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à 3ª revisão tarifária periódica da usina hidroelétrica Nova Palma, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de DECFEC, dos conjuntos da concessionária, para o período de 2014 a 2017. Relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Ok. Estou no item 6. Para o caso do DECFEC, a SRD instruiu o processo pela nota técnica 2, de 7 de 1 de 2013, enquanto a SRE fez pela nota técnica 34, de 30 de 1 de 2013, para todos os outros aspectos associados à revisão tarifária da UEMPAL. O fator X é de 0,57%, o componente T é 0, portanto todo X é explicado pelo componente PD. O efeito tarifário médio para os consumidores da empresa, negativo 2,01%. Aí tem o reposicionamento, foi bastante positivo, de 9,43%, mas o efeito médio é fortemente afetado pelos financeiros, no caso tem um lado de 10,72%, o reajuste passado que sai agora. Aí o quadro com a posição resumida dos efeitos, alta tensão 10,40% e para o baixa tensão menos 4,10%. Quando o efeito para um grupo de consumo é muito elevado, isso prevê uma transição, mas para a audiência pública está sendo proposta sem transição. Então, afinal, pode ser vista uma transição para esse caso. E o quadro tradicional, que é grande parte do número, tanto a parcela A quanto a parcela B, aumenta, mas a compra de energia com um aumento bastante significativo, 9,49%. Ela compra tudo da E-SU, acho que, é, tudo da E-SU, né, então, não tem cargo de segurança energética, porque ela não tem contrato por disponibilidade, e compra tudo em outra, e a parcela A dela é quase toda composta pela compra de energia de uma outra distribuidora. A parcela B tem um pequeno aumento dos custos operacionais e das anuidades, todo o resto reduz, tem um pequeno aumento em outras receitas. A parcela A já expliquei os principais efeitos, aí tem o quadro com os diversos contratos. Perda não técnica, nem precisa falar, 0,44%. E a parcela B já expliquei o que aumentou, o que aumentou, o que diminuiu, o que os gráficos são a composição dos custos, com e sem tributos. E a empresa tem só um conjunto, cujos limites estão aí no gráfico apresentado. Tem ainda a ver, mas tem uma coisa estranha ali, um cruzamento das... realizado de DEC e FEC, né, mas... não precisa de grande explicação, mas os números são, para a distribuidora, números razoavelmente baixos, mas maiores do que os números da distribuidora dela, que é a E-SU, pelo que eu lembro dos números passados. Vou lá para o dispositivo do exposto, porque quanta dos processos é listado, voto pela promoção da doença pública, no período de 5 de fevereiro a 8 de março, com sessão presencial em 7 de março, na cidade de Faxinal do Soturno, é o doutor André que vai lá no meu lugar, sem que sair de Santa Maria, uma cidade é muito próxima da outra, e pela publicação do seu respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da visão tarifária da UMPAL, relativa ao terceiro ciclo, bem como estabelecimento de medidas de criadoras de DEC e FEC para os conjuntos da distribuidora. É o voto, acho que tem 2014 a 17 ou 2014 a 18? Acho que tem 18, não é? Talvez tenha que corrigir aqui. É o voto. Ok, em discussão. Edivaldo, essa compra de energia, eu estava tentando recuperar aqui os dados da E-SU, mas variou dessa grandeza? O aumento? Parece que a E-SU até reduziu, não é? Pois é, porque lá no gráfico do item 28, de fato ele tem, além, só tem ProInfo, uma operação própria que tinha, não tem mais, então é bilateral que é, você disse que é só a E-SU, não é? Passou de 106 para 134. Sim, está lá na tabela, não é? Hein? Na tabela, não é? Eu estou na tabela do item 28, olhando. Aí eu não abri aqui, não lembro dos números da E-SU, mas estou achando... Alguém tem explicação para agora, que eu possa dar daqui a pouco? O Leandro, o Leandro tem uma boa memória, antes ele não estava aí, não é? A memória está ali na mão. Está na mão. Ele tem uma planilhona que parece que resolve todos os problemas. Olha só, a compra de energia da E-SU, de fato, reduziu, mas é que na alocação, na TE, são alocados também alguns encarros, como a SS. E é o SS que subiu muito. Então, o efeito final da E-SU é um aumento de TE de 20%. A TE da E-SU, que é o que a Uempao paga. Então, aumentou 20% a TE, e ela representa aproximadamente metade da receita da Uempao, da receita requerida, da compra de energia. Então, é o efeito aproximadamente de 10%. Quando você pega o bilateral aí, que deu a variação de 26% no preço, então, é reflexo dessas... Quer dizer, o desencarte foi incorporado lá na SS e que aumentou o preço. A TE da SS e está contribuindo para aumentar em 20%. E a Uempao paga essa TE por ser suprida. E como a compra de energia é praticamente metade da receita da Nova Palma, então, é esse impacto grande aí de 10%. O senhor não entendia a sua explicação do encargo. Quer dizer, o custo da energia, até que teve um comportamento até de redução. E aí, teve o encargo, não entendi só essa parte. Na tarifa de energia. Pois é, que compõe a tarifa de energia. Qual é o encargo? O ESS. Ah, o encargo que é o sistema. Então, ele está contribuindo para aumentar a TE. E a TE da SS e está aumentando 20% no A4, que é onde é conectada a Uempao. Não, entendi agora. Quer dizer, que o custo da energia é a somatória do contrato, mas o encargo que é o sistema. E esse é que teve um aumento significativo lá, eu me lembro. Esse foi um porcentual. Indiretamente, já teve o mesmo encargo. É, é por isso que o encargo da Nova Palma aumenta, porque ele, na verdade, está alocado dentro da tarifa de energia. Até está, Leandro, no item 28, está aí a descrição, que eu não fiz, mas não tem os percentuais. Depois você passa para mim e para a Nara, aí eu incluo aqui, aí fica mais fácil. Tá. Aqui no volta tem o impacto mais elevado da parcelar, se deve a compra de energia, o crescimento do custo de energia e tal. Só falta colocar o percentual da TE, em torno de 20%, e o encargo aí fica... É porque, como está na mesma reunião, realmente, da energia, como o Leandro bem explicou, caiu. Mas como é que, se aqui é o mix da compra, como é que aumenta o bem? Mas aí está claro que é o encargo que compõe o valor da energia final, que é o que é o empalpado. Então, está esclarecido. Ok. Mais algum ponto? Na verdade, o que cruza os DECFEC dele lá, ele trouxe para a normalidade, né? Porque, normalmente, sempre o DEC é maior do que o FEC, né? É verdade. O FEC era maior e que agora cruzou... São ainda em 2011 que atualizaram os dados. Veio lá para uma normalidade. Isso não é normal, né? Não, Caio. Não, o FEC, se... Talvez estivesse errado, não é isso. Não é normal, né? É. Mas tinha umas pessoas com característica, a SEB teve muito tempo essa característica, diferente do Brasil, de ter um FEC mais alemão do que DECFEC. Aliás, a SEB dá para sentir o FEC dela. A gente, nós, que moramos aqui. Ok. Votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. De tudo, então, decidiu pela promoção de gestia pública, entre 5 de fevereiro e 8 de março de 2013, concessão ao vivo presencial, dia 7 de março de 2013, cidade faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul, e pela publicação do respectivo aviso, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da UEMPAL, relativo ao terceiro SIG e revisões tarifárias, bem como estabelecimento dos limites indicadores de continuidade de DECFEC, com o conjunto referido com o funcionário, para o período de 14 a 17, ou 18, sei lá. Deu ser 17.